vamo comprar vant aqui nesse copo vant tem um equipamento vendedor aqui, pode ter o que você precisa defende munição, to bem ai? to cheio eu to bem bicho não to cheio que nenhuma mulher mas já to bem vant inimigo acima já solta o vant vant aliado acima começando uma redução vamo lá oh maravilha pegou o carro ta em cima o cara puliu de volta quebrei o colete dele vambora vambora derruba o caminhão derruba o caminhão derruba o caminhão ele quer pegar o cara de novo lá por trás matei eliminado o caminhão ta lá ainda que feia da porra no o o alguém tem 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 bala de fuzil aí trintinha para jogar é só com 120 comprar mais um quanto não dá e tem um sensor aqui um ovelha e os caras são pobres e pegamos os caras errados que preconceito é esse em pobre cara eu acho que agora sabe deus aonde tava bom a gente ficar aqui mesmo nesse nessa casinha aqui velho esse aberto aí cara é muito fácil de roxar aí eu acho é né eu eu acho vamos então ali perto da compra lá onde tá o andré onde tá tu peguei peguei tá aqui o e é um sniper viu cuidado aí cabeça do seu eu pego já esse aqui é o objetivo localizado tá aí já o contato concluído caixa de suprimentos encontradas já tá pra mandar outro banque em olha aí olha aí o banque começando barredura e aí tem um aqui tem um cara é o sniper esse daí eu acho também acho alguém vê ele ó tem gente vindo aqui na compra carro por trás carro por trás na compra deixa ele na compra passou reto passou reto eu acho que ele vai pegar o contrato ali ó tem dois eu acho foi pegar pegou o contrato isso isso vão sair correndo quer ver eles estão vindo nessa conta toma ali rapaz fiquei só na tocaia fiquei só na tocaia tem umas armas aqui vocês quiserem dar uma olhada ei vamos comprar mais longe mais longe o kit pô vamos comprar kit galera tem m3 dá pra comprar uns 3 e o e o cara da trilha tá ali vamos pegar não do do roxo não deixa vamos nessa compra aqui onde é que tu matou o cara André? tá ali na frente achei aqui no meu lugar fiquei só esperando eles passarem do meu lado ainda bem que eu não atirei olha o um quadriciclo chegando na compra lá longe nessa compra aqui ó minha irmã matei comprei o kit de vocês vou tentar pegar dinheiro lá dele já comprei o meu já troca aí ali tá bom Opa, já dá pra eu comprar o meu aqui, ó. O ruim da Bruen que tem que tirar muito pra matar o cara, mas não vai embora. Ah, filho da mãe. Foi. Ah, tem um cara lá, ele vai lá na compra do... O que é esse merda? Não dá pra ver não? Muita árvore na frente. Pois é. Olha, tem um reizinho ali atrás. Ah, ali. Ali, ó. Eles tão vindo por trás, viu? Eu não vi dois, pelo menos. Atenta a eles. Ó. Tão dois. Tá longe pra caramba. Eles vão na compra. Eu tô de sniper. Não, não atira não, não atira não, pô. Tira não, não atira não. Deixa eles. Tô de sniper aqui, tô só esperando eles. Porra, perdi visão. Ih, até em cima, alguém tem pila? Não. Não. Derrudei, derrudei. Vem tentar matar, vem tentar matar. Boa. Nisso foi a munição do André toda. Foi. Tem munição aqui, tem a caixa de munição. Ô, beleza. Não, não, não. Drop agora não. Vamos gastar. Aqui, 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 aqui. Pera aí. Não, não, não. Me confundi, me confundi. Tem. Tem não, tem sim. Aqui, é isso. Deu bem. Na esquerda tem outro, tem outro. É, tem outro ali. Tem dois. Tem dois. Deu, deu. Não me veio, tomou um tiro. Ei, troca, troca. Joga a caixa aí, Dovo. 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 Joga no chão a gente carregar, hein. E aí, caramba. Cai aqui. 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 Lento. Lento. Tô avançando rápido, hein. Coloca a placa. Ó. Deu bem. Matei. Opa. Caramba. Vamos indo, vamos indo pra safe, vamos indo pra safe. Deixa eu pegar aquela bolsa dele. Opa. Opa, atrás aqui, atrás. Ali, ali é onde tu matou o cara. É. Perrubei. Matei, matei. Boa. Tô tenta pegar o luxo do grande. Tô sem bolsa. Aqui na frente, aqui na frente. Tô com ataque hein, bora galera, bora, bora, bora Ih caramba Aqui pela direita, aqui pela direita galera, aqui, por aqui, por aqui Vamos nessa cor pra comprar placa Opa Ó tô levando tiro Vamos nessa compra aqui, nessa compra Vem, 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 que tem dinheiro, que tem dinheiro Vendedor aqui, pode ter o que você precisa Já foi, já foi, já foi Vamos subir aqui pela direita Vem, vamos pegar por aqui ó É, eu acho que aqui vai ficar suave pra gente Aqui, 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 aqui Não tem nada ali Marcando nova zona segura Pra trás ali tem gente Eu beco Não ganhou, não ganhou, equipe Só restam 25, mantenha um bom trabalho Opa Da direita, da direita Consegue me levantar aqui? Vou, 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 vou aí, vou aí Marca ó, esse cara, marca, marca Marca Tá chegando, ali Quase completos Ó Na compra, na compra, na compra, na compra Vendedor aqui, se precisarem de equipamento aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás time aqui completo derrobei um, derrobei um tem dois, tem dois quebrei o colégio tá sem colégio a m o o a a a a a eu vou comprar a placa, se eu conseguir passar na compra, bora lá, bora lá, bora lá na frente, bora na compra, aqui dentro, aqui tem placa, aqui tem loot, aqui ó, azul tem gente, cuidado, azul tem gente, mais dados, tem placa aqui na compra, placa na compra, tem placa aqui ó, comprei aqui ó, ele compra um ataque era aí, não tem dinheiro, não tem dinheiro, bora separar, bora, é outra equipe só, é a gente e é outra, abre, 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 tô com tua ram, vai, eu dou um, MP7 hein, aqui comigo, matei um, matei um aqui, só tem um, só tem um, só tem um cara pô, marca, marca, marca aí, marca aí, aqui, 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 beleza, maravilha, bonita essa hein, foi show hein, beleza, beleza a merda � warm gosta e merecer o pão hein, extends Eu não tenho nada de ver Eu peguei em casa Eu peguei em casa Eu peguei em casa Eu peguei em casa Eu vou desculpar Eu vou desculpar Tá bem, agora eu vou desculpar Ei, já não me aguarde Vai, eu vou desculpar Fiz lance fechado Valeu galera Valeu pessoal, obrigado hein Valeu, valeu Irã, não é possível Caralho, vocês me mataram pra porra Andrei matou 10 Matei 2 vítimas 2 vítimas O Iron deu o dobro de dano Acho que eu roubei a skill dele E olha aí Alguém Eu te vi A A A A A A A A Obrigado.